Oi, Ryura aqui. Antes de mais nada, eu só queria deixar bem claro que essa dublagem foi feita bem rápido, então provavelmente vai ficar numa péssima qualidade. Bom, se você gostou, se inscreve no canal, porque talvez eu possa refazer essa animação. Eu deixarei os criadores originais dessa animação redublada em PTBR aí na descrição. Obrigado desde já, curta, deixa o like no vídeo, compartilhe pra quem você quiser e ajude o canal a crescer. Muito obrigado a todos os inscritos do meu coração e não inscritos também. Um beijo na alma de vocês. E boa terça-feira para todos. Agora já acho que nós podemos prosseguir com o vídeo. Um grande abraço. Falou? Ative as notificações como último lembrete. Ah, o deserto. Elas morrem. Contam quanto que tem de areia aqui. Um, dois, três... Mano, o que você tem na cabeça, hein? Puta que pariu, mal. Onde que você achou que você não foi ideia? Agora é que vai demorar o dobro do tempo, com tanta missão importante pra gente resolver. E com o plano aqui, mano... Puta que pariu, cara. Mas o que você quer fazer, cara? Eu achei que fosse uma coisa dele. Olha a ideia. Olha a merda que você fez, cara. Puta que pariu. Ah, mas olha lá. Ele faz tudo. Que gado. Gostou? Ative as notificações caso você queira receber mais conteúdos como esse. Ah, eu ainda irei refazer a animação. No caso que eu falei, foi refazer a dublagem, tá? Antes que as coisas saiam do entendimento. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Em breve, vídeos novos postarei aqui. E na Twitch também, no site em um boxe lá. Que não pode falar o nome aqui. Agora já falei e já era. Bom, enfim. Muito obrigado a todos os espectadores desses vídeos. E todos que gostam desse canal. Um grande abraço, família. Falou, fui.